oi cara de boi já começa a bobada o vídeo né meus cumprinhos de hoje estão super variadas tem de tudo, literalmente tudo, qualquer coisa, então se você quer ver meus cumprinhos de hoje, não sai daí e continua assistindo o vídeo, ah calma calma e infeliz já dá o joinha aqui embaixo do vídeo, ó, clica em gostei aqui embaixo, ó, porque se você deixar pra se você deixar pra clicar em gostei depois você vai esquecendo, entendeu? Então clica em gostei aqui, se inscreve no canal e compartilha com todos já vou começar com as melhores comprinhas do dia, que são pincéis gente, é muito nostálgico pra mim mostrar pincéis no vídeo de comprinhas porque pra quem me acompanha há muito, há muito tempo nossa, antes de eu ter mil inscritos era basicamente tudo que eu comprava porque vocês sabem que eu tenho essas fases, assim, que vou comprar aquela coisa e eu compro 20 delas e depois eu fico um tempo ou sem comprar de novo e eu comprei muito pincel naquela época eu falei assim, nunca mais vou comprar pincel na vida só que aí os pincéis vão ficando velhos aí a gente vai precisando de pincel novo aí a gente começa a querer, fala assim olha, mas se eu tivesse um pincel assim seria legal e agora eu estou nessa fase de novo comprando pincéis eu queria uns pincéis dessa vez que me dessem mais precisão assim que fossem mais macios porque eu percebi que os pincéis eles estavam começando a ficar meio durinhos começava a pular uma certinha pro lado e ele começava a arranhar machucar e tudo mais eu vou confessar pra vocês que eu não comprei eles pelo preço não foi algo assim, tipo, nossa, tava 50 cents e eu fui lá e comprei mas eles tem uma qualidade que eu posso garantir pra vocês de pincel da MAC, de pincel da Sigma de pincel Make Up For Ever de pincéis caríssimos eles são muito, muito bons o mesmo pincel tem de vários tamanhos então eu consigo fazer maquiagens muito mais detalhadas muito mais produzidas usando esses pincelzinhos queridinhos aqui inclusive eu até recebi um e-mail de uma leitora que eu não vou me lembrar o nome agora mas ela perguntou assim Kim, eu tô começando na maquiagem e tudo mais eu queria comprar uns pincéis no AliExpress e ela perguntou assim e você usaria os seus pincéis no AliExpress pra maquiar seus clientes? queridinha, não só usaria como eu já usei muito em primeiro lugar, a qualidade da sua maquiagem não vai depender do pincel que você tá usando, né? vai depender dos seus... das suas habilidades e segundo, os pincéis no AliExpress conseguem ser realmente muito bons eu estou muito feliz com esses pincéis aqui muito mesmo vieram todos os pincéis que eu queria, assim de pincéis pequenos para olhos para olhos, é ótimo e valeu super a pena e eu super recomendo e se vocês pensaram que os pincéis tinham acabado não, senhorita peguei esse kitzinho aqui, ó de pincéis gordos e grandes, ó eu achei ele muito fofo eles são muito... muito macios só que eu realmente achei que eu já vi pincéis com mais cerdas do que esse aqui, ó ele é muito macio, muito fofo, tudo mais mas tá vendo que ele não é tão cheinho quanto outros pincéis de marcas caras que eu já vi por aí veio esse monte de pincéis aqui no kit tem pincel para esfumar tem pincel para kabuki pequeno tem outro pincel para esfumar tem pincel para blush chanfrado tem esse pincelzinho chanfrado aqui, ó que foi o primeiro que eu usei que eu já... opa, tem um trocinho aqui que eu já adotei para o meu kit porque ele é muito pequenininho, tá vendo? ó, ele é muito preciso, ó ele é bem fininho aqui, ó ele é bem pequenininho eu consigo fazer uma sobrancelha fica a dica eu comprei também esse colar aqui, ó que vocês podem ver que eu nem abri e faz até um tempinho que ele chegou, né? ó, o fecho dele é bem daqueles legais da Alex Pretz que eu gosto de ir, ó ai, que legal! vocês sabem que eu sou a louca do amarelo que eu não posso ver nada amarelo que eu preciso ter na minha vida e aí quando eu vi esse aqui eu falei eu preciso dele e eu não usei ele até agora porque me faltou criatividade, na verdade porque eu acabei de colocar ele aqui com essa blusa que é uma regatinha e ele combinou super e eu não tinha usado ele até agora que eu fiquei assim não, mas essa roupa que eu tenho não vai combinar mas aquela lá não vai combinar e eu acabei não usando mas agora que eu provei aqui na frente de vocês eu achei muito legal eu vou usar sempre vocês vão ver vou ficar com ele até o final do vídeo pronto, decidido são pequenas cordinhas amarelas, ó bem resistentes são cordas mesmo não é plástico, não é nada eu achei ele muito bem feito e eu acho que vai durar muito a não ser que ele fique encardido eu peguei também esse baguinho aqui, ó uuuuuh que faz muito tempo que eu via no AliExpress e eu nunca tinha coragem de comprar porque eu sei fazer se vocês quiserem até faço um vídeo ensinando vocês eu sei como me depilar usando fio eu mesmo, sozinha dói pra diacho mas é muito bom só que me dá muita preguiça aí eu peguei isso aqui eu falei isso aqui não vai me dar preguiça e aí quando ele chegou eu comecei a usar e eu não entendi direito como é que usa você vê lá na foto ela só ai, filha da mãe ai é difícil ai, caramba ai, a hora que você coloca a hora que você deixa reto ele cata um monte de fio eu sou muito sensível pra isso, gente pra isso e pra assistir filme que tem as coisas felizes e tristes vamos caramba, mano isso dói muito não tem noção bagulho que funciona ó, ele gruda na molinha ele prende no azulzinho das molinhas ô, Bart vamos fazer uma depilaçãozinha comprei também uma cinta dessas de pôr na banha, sabe pra deixar as banha no lugar certo eu peguei essa aqui e eu peguei tamanho L que era o que indicava no site pra minha, pra minhas medidas só que ele ficou super frouxo você não tá entendendo na hora de colocar aqui na cinturinha ele é bem apertado tipo caramba, não sei o que ó, tipo pra colocar ele fica bem apertado ó, ele tem três três tamanhos assim eu sempre coloco no último porque eu sou muito muito macho mesmo eu tenho que aguentar isso daí ai, Jesus ótimo, perfeito só que assim na hora que você terminou de fechar ele é muito elástico, entendeu ele se ajusta ao seu corpo ele não te aperta, entendeu e eu gosto que me aperta eu gosto tipo de ficar não, não consegui respirar, entendeu aí, o que que eu fiz gambiarra fui lá, peguei a minha agulha e minha linha e costurei aqui, ó puxei um tanto do do negócio e costurei pra deixar ele um pouquinho mais apertado nossa, mas vendo aqui eu tirei quase nada, né e aí, ó eu comecei cortando costurando mais cina e dei uma engrossadinha aqui no meio tá vendo que no meio tá uma costura mais engrossada pra ele fazer o formato da cintura mesmo só que mesmo assim ele ainda ficou bem frouxo então eu não curti não eu não quero eu acho que ele vai nasciar não curti eu acho que ele pode ser legal assim quando você vai sair pra algum lugar e você quer ficar mais magra você vai colocar uma roupa por cima uma coisa bem instantânea eu acho que funciona mas para reduzir a sua cintura a longo prazo como um espartilho no caso eu acho que não tanto eu acho que não e aí, gente eu peguei também essa calça aqui, ó que é uma calça de moletom porque é as únicas coisas que eu consigo arriscar decentemente eu não vou comprar na Aliexpress essa aqui eu peguei o maior tamanho que tinha que é XXL e lógico que não deu certo porque eu já descobri que o meu tamanho oficial pro meu traseirão é 4XL então ela ficou meio apertada não ficou apertada assim digamos que ela entra mas ela não fica larga como eu queria que ficasse eu uso 44, gente de calça se vocês não sabem se tem curiosidade, tá? não me julguem não tirem sal da minha cara é excesso de gostosura e eu acho que se você usa por exemplo um 42 um 38 isso aqui vai ficar super largo entendeu? ó, porque ela é bem grande é que eu não quero uma calça de moletom que vire tipo uma leg eu quero uma calça de moletom que fique larga bem larga confortável não gosto de aperto mas assim o material dela é muito bom ela tem umas tampinhas assim, ó que parece pequenos batmanzinhos morceguinhos e ela é bem trabalhada tá vendo que o cosy ela é bem reforçada tem o bolsinho redondo assim, ó que eu acho muito fofo os bolsos que são desse jeito e a costura vou mostrar a costura pra vocês maravilhosa maravilhosa e por hoje é só, gente beijo tchau 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 Tchau